Opa, fala aí. Você lembra daquele desafio da baleia azul que rolou três anos atrás? Então, lembra também daquela Momo, uma estátua que o pessoal usava foto para influenciar crianças na base do medo? Essas coisas voltaram, só que a ideia dessa vez foi misturar os dois. Provavelmente, nessa semana, você deve ter visto em algum momento essa imagem pela internet. E se você não viu, beleza, essa foi a primeira vez. O problema nessa história é como isso é uma mistura dos dois últimos casos que aconteceram, crianças estão sendo influenciadas a fazer desafios que no final das contas levam elas a enviar fotos. E não só isso, esses desafios estão levando ao mesmo fim que o da baleia azul. Bem, esse assunto é tão sério que já se tornou reportagem, vários canais aqui no YouTube já falaram sobre o caso, mas por se tratar de um aviso, quanto mais pessoas souberem sobre isso, melhor. Beleza, Jonathan Galindo. Esse foi o nome dado ao personagem, e eu digo isso porque não é uma pessoa real. Ele foi criado, esse cara aí da foto não tem nada a ver com toda essa história que vem acontecendo. Na verdade, a pessoa que está por trás dessa máscara se chama James Fazalo. E no Facebook dele, você encontra fotos de várias criações que ele fez. E lá embaixo, você finalmente encontra o famoso Jonathan. Só que esse post, ele é de 2014, e toda essa história, ela começou lá no México, em 2017. Ou seja, o criador do personagem, ele não tem nenhuma relação com o que as pessoas vêm fazendo com essa foto. Porque querendo ou não, mesmo com a máscara, ainda é ele na imagem. Muita gente vem divulgando isso como se o Jonathan Galindo fosse uma pessoa real, ou isso que não é. Só que quem acaba ganhando a fama de psicopata é o James, porque é a foto dele que está sendo divulgada em todos os lugares. E isso pode dar um problema bem grande pra ele. Mas, voltando pra 2020, esse perfil, ele começou a ser criado em massa, principalmente por brasileiros, que aproveitaram a fama que esse personagem estava recebendo pra poder fazer qualquer coisa tendo a justificativa de... É só brincadeira. Mas no meio de tantos, é óbvio que iriam surgir pessoas mal intencionadas, que usam da imagem macabra pra entrar em contato com crianças e induzi-las a fazer desafios. Lembra daquela história da Momo que diziam, ah, se você recebeu uma ligação dela, é porque ela vai te perseguir e tal? Então, nesse caso é quase a mesma coisa. Como eu falei, a pessoa Jonathan Galindo, ela não existe, foi só um nome inventado que viralizou, então não tem nada de sobrenatural ou macabro. O negócio é que tem tanta gente falando dele, que uma história inventada, ela acaba se tornando realidade, e tem muita criança que usa o YouTube, que mexe na internet, e adora, mas adora muito, coisa de terror. E você me pergunta, ah, como assim criança gosta disso? É, eu também não entendo o porquê. Eu tenho um irmãozinho pequeno, que ele é viciado em Five Nights at Freddy's, Bounty Basic, Bending Lake Machine, Grain, Insighting Head, e tem vários outros nomes. Mas sabe o que todos esses nomes têm em comum? Eles são jogos de terror, mas não é aquela parada pesada que você sente agonizado, você só sente medo. Mas se você parar pra ver qual é o maior público que consome esse tipo de coisa, você repara que é o público infantil. Tu acha que o Hulk.br falava de Sonic.exe por quê? Público infantil, tema de terror, isso chama atenção. A ideia que eu quero chegar é que tem muita gente falando, Ai, o meu filho nunca ia dar atenção a algo tão assustador assim. Sendo que, na verdade, foi o teu filho que pesquisou sobre isso e foi atrás. Se tu procurar o nome Jonathan Galindo no YouTube, tu encontra vários vídeos explicando a história, alertando pra tomar cuidado, mas também tem vídeos de pessoas se aproveitando o caso pra fazer conteúdo. Ah, é claro, com a desculpinha de, Toma cuidado, pessoal. Por exemplo, esse cara daqui, ele fez o primeiro vídeo alertando pra tomar cuidado e tal, deu muita view, e do nada, o cara se vendeu e começou a dar uma de resende. Conversei com o Jonathan Galindo. Jonathan Galindo falou comigo. Sim, os dois títulos têm o mesmo sentido. Jonathan Galindo chegou no Brasil. E tá lá ele na thumb com a cara de preocupado. Jonathan Galindo seguiu a casa. Agora ele virou resenha de verdade, né? Só falta fazer a série do invasor. Eu tô zoando isso daqui porque o cara tá divulgando uma história distorcida e transformando isso em algo real, como se esse Jonathan Pintinho daí fosse realmente um demônio que vai aparecer na tua casa, coisa que não é verdade. Cara, quanto mais você transforma essa história em algo real, mais medo as crianças vão ter. Agora se um Zen Game com a foto desse cara de perfil mandar mensagem pra uma criança e ameaçar aparecer na casa dela, ela vai acreditar? Porque você tá mostrando que isso acontece. E como agora ela tá acreditando nisso, é muito provável que ela vá obedecer aos desafios, se é que você me entende. Cara, o primeiro vídeo que tu fez realmente era um aviso. Era uma parada legal. Mas agora você tá farmando em cima disso e transformando esse problema em algo muito maior. Se tratando de um cara usando uma máscara, qualquer pessoa pode se vestir assim. Tu mesmo disse que é um assunto sério, mas por que agora você tá romantizando? Ah é, lembrei. 20 mil inscritos em menos de dois dias, divulgação gratuita do teu Instagram. Aí ele mandou essa imagem bem aqui, que infelizmente eu não sei se eu vou poder mostrar pra vocês, mas se vocês querem ver a imagem, corre aqui que eu vou poder mostrar tudo pra vocês lá. Aqui realmente não pode. Eu deixei o vídeo cortado, porque vai que ele tenta me dar strike, mas ele tava se referindo ao Instagram, e não só nesse vídeo, mas nos outros também. Poxa, pessoal, tá dando view pra caramba aqui no YouTube. Vai lá no meu Instagram também. Eu deixei um story de 20 segundos explicando a situação. Eu poderia fazer no vídeo? Poderia. Mas aí eu não teria seguidor, né? Pô, mano, nada contra você. Mas aí tu já deixou de se importar com a gravidade da situação e só tá se importando em ganhar seguidor? Enfim, esse daí é um belo exemplo de como uma história de terror chama atenção. Os desafios e os casos de influenciar menores realmente tem acontecido, e isso tem tomado proporções absurdas, tendo vários perfis iguais. Mas pra uma criança, não interessa se é o verdadeiro ou não. Se tem o nome e a foto, é o cara e ponto final. E como essas histórias ficam teaser dele perseguir pessoas que têm se tornado verdadeiras por causa de youtubers famando acima disso, torna isso uma mentira considerada como verdadeira? Olha, eu sei que eu tô comparando bastante com a Momo. Toda aquela história, ela foi criada depois e uma mitologia de que a Momo meia atrás das crianças começou a aparecer e deixou elas com muito medo, sendo que não era nada. E isso tá se repetindo agora de uma forma muito pior, porque antes era só um bicho estranho que dava medo, só que dessa vez é uma pessoa de máscara que qualquer um pode se fantasiar. E é claro que tem intimidado crianças a fazerem desafios absurdos, só que o negócio é que elas só obedecem por medo enquanto essa história de que ele realmente vai atrás das pessoas, de que ele é de verdade, enquanto essa parada continuar repercutindo por aí, isso só vai da credibilidade a quem tá usando uma foto de um cara fantasiado de patéia da deep web. É o que eu falei antes, esses desafios eles estão acontecendo, crianças estão caindo nessa historinha, mas é só porque elas têm medo. Elas acreditam que ele pode, de alguma forma, fazer o mal. E do jeito que tá indo, eu não duvido nada que apareçam outros youtubers e dando ainda mais credibilidade com seus vídeos de o John tá galindo, tá me perseguindo. Isso aconteceu com a Momo, com aqueles palhaços assassinos, e agora tá acontecendo de novo com esse caso. Mas fazer o quê? É esse tipo de conteúdo que as crianças vão atrás. Não é toa que agora os perfis não precisam mais procurar vítimas. Tem muitos pais preocupados que o filho possa receber uma mensagem vindo de um perfil desses, mas que na verdade a situação pode ser outra. É criança chamar pra conversar porque ela é curiosa, e no meio disso, depois de tanto assistir vídeos que transformaram o cara numa entidade, ela fica sem saber o que fazer e ceder os desafios pra poder tentar fugir da chantagem emocional. A internet quando ela quer, ela é podre. Mas bem, o meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço. E aí